5 de setembro Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Kedar. Salmo 125 Embora você já seja um crente, tem de viver em um mundo ímpio. Portanto, há pouca utilidade em clamar, ai de mim. Jesus não rogou ao Pai que você fosse retirado do mundo e aquilo pelo que Ele não orou, você não tem de desejar. É melhor enfrentar a provação na força do Senhor e glorificá-lo nesta provação. O inimigo está sempre vigiando para detectar incoerências na conduta do crente. Portanto, viva em santidade. Lembre-se, os olhos de todos estão em você e mais se espera do crente do que de outras pessoas. Esforce-se para não dar motivo de acusação. Que a sua bondade seja a única falta que encontrarão em você. Em semelhança a Daniel, force-os a dizer sobre você, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Procure ser útil e consistente. Talvez você pense, se estivesse em uma posição mais favorável, eu poderia servir na causa do Senhor. Mas não posso fazer nenhum bem na posição em que estou. Todavia, quanto piores forem as pessoas que vivem ao seu redor, tanto mais elas necessitarão de seu exemplo. Se o caminho delas é tortuoso, você pode mostrar-lhes o caminho reto. Se elas são perversas, você pode ser usado para converter o coração orgulhoso delas à verdade. Onde estão os médicos? Onde existem muitos doentes? Onde o soldado deve conquistar honra, se não no mais difícil campo da batalha? Quando você se torna fatigado dos conflitos e do pecado com os quais se depara em todos os lugares? Lembre-se que todos os santos do passado suportaram as mesmas provações. Eles não foram carregados ao céu em camas macias. E você não deve esperar viajar mais comodamente que eles. Alguns deles tiveram de arriscar a própria vida até a morte. E você não será coroado enquanto não suportar os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Por isso, permaneça firme na fé, porte-se varonilmente e se fortaleça.